Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa oração do dia. Será que você tem sabido viver conforme a direção de Deus para que nós vivamos? Será que você tem conduzido os teus relacionamentos, o teu trabalho, todas as coisas na tua vida, conforme Deus nos orienta que nós venhamos a viver? Existe, às vezes, uma incompreensão de como é que Deus quer que um cristão viva. Nem muita gente entende muito bem como é que isso acontece. Agora, Salomão, que a Bíblia chama de um homem sábio, ele escreve no livro de Eclesiastes sobre como nós devemos conduzir as nossas vidas. Nós vamos ministrar sobre isso, depois ao final nós vamos ter um momento de oração. Agora, antes de tudo isso, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você faça a sua inscrição agora. Para que você, ao fazer a sua inscrição, marque o sininho, deixe o teu joinha neste vídeo e o mais importante de tudo. Meu convite especial é para que você deixe na parte inferior deste vídeo os teus pedidos de oração. Amém? Eu vou estar orando por você. Outros amigos que também são pastores também estão orando por você, pela tua casa, pela tua família. Deus abençoe. Vamos então para a palavra de Deus. A palavra de hoje, ela está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículos de número 4 a 12. A gente vai ler só um pedacinho, ele é muito grande esse texto todo, mas ele é importante, se você tiver a oportunidade, você leia ele completo. Vamos ler um pedaço que está aqui no versículo de número 10, que diz assim, Tudo o que fizer, faça bem feito. Tudo o que fizer, faça bem feito. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oração do dia. Nós queremos nos abrir, meu Deus, neste momento, para que o Senhor ministre os nossos corações. Para que a tua palavra encontre abrigo em nós, e para que uma vez em nós ela possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Fala conosco poderosamente, que durante toda a ministração o Senhor possa estar curando, libertando, renovando, Pai. Faz esta obra e nós te glorificaremos, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu estava pensando, eu já quis muito aprender a tocar violão. Eu já comecei a fazer aula de violão, depois eu parei. Eu já cheguei a comprar violão. Eu realmente já queria aprender a tocar um instrumento. Eu não tenho voz, porque senão eu também ia querer cantar. Mas eu não tenho voz. Quem sabe nos céus, Deus me abençoa e eu possa cantar lá. Seria realmente um grande presente. Mas, às vezes que eu tentei aprender a tocar violão, eu sempre acabei sendo um pouco, digamos assim, atropelado pela quantidade de outras coisas que eu tinha ao meu redor para fazer. E sempre me ficou faltando tempo. Porque uma das coisas que é exigido de um músico é disciplina. Tempo de dedicação. Outro dia eu estava conversando com um professor da Escola de Música de Brasília. Ele é um músico muito conhecido. Ele tem prêmios internacionais. Ele toca em vários lugares do Brasil e do mundo. Ele tem uma música... O estilo de música dele é mais voltado para a música popular brasileira. E ele toca um instrumento que eu não lembro muito bem o nome, mas lembra um cavaquinho. Ele toca esse instrumento e outros instrumentos de corda também, como o próprio cavaquinho, violão e por aí vai. Mas tem um instrumento que ele gosta mais que eu... Se vocês me perdoem, agora eu não me lembro o nome. E eu perguntava para ele sobre o que fazia diferença no dia a dia lá com os alunos que ele tinha. Era o talento ou era o esforço, a dedicação? E ele nem pensou duas vezes, irmãos. Ele falou que é a dedicação. A dedicação vale mais do que o talento. Tem muito aluno que chega aqui com talento. Você vê que é nato. Mas que por falta de dedicação, aquele que não tem talento acaba ultrapassando ele. Acaba se tornando melhor do que aquele que trazia em si já um talento. É, irmãos. É muito interessante isso. Por isso que a gente precisa escolher bem aquilo que a gente vai trazer para as nossas vidas. A gente olha para a nossa caminhada nesse mundo aqui. E se a gente olhar com calma, a gente vê que a vida realmente é muito curta. E nós muitas vezes nos sentimos pressionados a usarmos o máximo possível do nosso tempo aqui nessa terra. Agora a gente precisa pensar um pouco sobre o que isso significa. Usar o máximo do nosso tempo aqui na terra significa o quê? Na hora que a gente pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes que a gente está lendo hoje. E Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão que pediu para Deus sabedoria. Então, é sábio da nossa parte ler um livro como Eclesiastes descrito por Salomão. Escrito por Salomão que recebeu de Deus uma sabedoria diferenciada. E entender como é que Salomão compreendeu de Deus como que se deve levar uma vida. Permita-me ler só um pedacinho aqui de Eclesiastes 9,4. Ele diz assim, Para aquele que está entre os vivos há esperança. Por mais vale um cão vivo do que um leão morto. É verdade. Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento. Aí ele continua. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você vê que esses primeiros versículos, ele está ressaltando sobre a importância da vida. Tem uma história muito interessante de... Eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora também. Mas é o homem que escreveu o livro que é O Maior Vendedor do Mundo. Não sei se você já ouviu falar sobre esse livro. Ele é muito conhecido, é um best-seller. E ele traz uma dica sobre como é que você pode ter um bom dia. Ele fala assim, para você ter um bom dia, você pega o jornal. E você pega o melhor jornal da tua cidade. Onde você mora, você sabe qual é o melhor jornal. Você pega ele logo pela manhã. E abre para você ler. A primeira parte ali vai ter talvez a política. Então, não lê política não, senão vai deixar você... Talvez deixe você depressivo. Então, pula a parte de política. Essa é a orientação dele. Depois vai ter a parte policial. Ele não dá para ler a parte policial logo de manhã, senão você vai ter medo de sair na rua. Então, você pula a parte policial também. Aí, depois, tem a parte de esportes. Aí, ele fala, vai que o teu time não ganhou. Então, é melhor você também não ler a parte de esportes logo de manhã. Pula essa parte e vai lá para o final. Vai lá para o final. Onde no jornal, eu nem sei se isso ainda acontece nos dias de hoje, mas os jornais antigamente te traziam a parte do obituário, né? Se eu não me engano, é assim que falo. Que trazia ali as pessoas que haviam sido enterradas porque tinham morrido. E aí, ele fala, então, pegue essa parte e lê tudo. O nome completo das pessoas, como é que aconteceu o falecimento, que horas que foi o enterro, em qual cemitério que aconteceu. Leia tudo. E seja grato a Deus porque o seu nome não está lá. E aproveite o dia de hoje. E ele conclui assim, porque as pessoas que você está lendo o nome aí, provavelmente elas fariam de tudo para poder ter mais um dia. Mas por mais que elas façam, elas não vão poder voltar. Então, aproveite o teu dia hoje. Essa é uma direção que ele dá, que é muito interessante e está muito de acordo aqui com essa primeira parte de Eclesiastes. Salomão está falando exatamente sobre aproveitar ao máximo a vida. Que poderia se encaixar aqui com, por exemplo, quem quer ser um instrumentista, aprender a tocar um instrumento. Ele diz assim, depois, no versículo de número 7. Olha o que ele fala sobre aproveitar a vida. Ele fala, vai, vai pois. Olha o que ele fala. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Olha o que ele continua. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha o versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Amém? E algumas traduções, esse finalzinho é diferente. Mas antes, vamos só detalhar o que ele fala aqui. Olha que interessante o que ele fala. Olha, come com alegria do teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas roupas. Ele está falando, usa as tuas melhores roupas. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Sabe o que ele está falando de você levar uma vida leve? Mas no finalzinho aqui, na verdade é o início do versículo de número 7, mas no finalzinho da nossa leitura, ele coloca assim, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Em outra tradução diz assim, Tudo o que fizer, faça bem feito. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui, para a gente poder ler. É o versículo de número 10. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Aqui está igualzinho. Vou pegar uma última tradução. Estamos vendo quatro aqui diferentes. Deixa eu pegar aqui a tradução da linguagem dos dias de hoje. Só para a gente poder entender muito claramente isso. Porque logo de cara, Salomão derruba muito a visão de muitos cristãos, né? De que a vida precisa ser sofrida. É claro que quando a gente caminha com Cristo, a gente tem desafios muito grandes. Mas Salomão está dando orientação para que nós levemos uma vida leve. Amém? Na linguagem dos dias de hoje, essa última parte diz assim, Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveita a vida com a mulher que você ama. É o versículo 10, né? Versículo 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe pensamento, blá, 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 blá. Mas tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Amém? Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa vida é cheia de oportunidades. E sempre haverá algo que nós podemos fazer, sempre. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Quais são as oportunidades que você sabe que Deus tem reservado para o teu dia hoje? Precisamos então buscar sabedoria no Senhor. Para priorizarmos aquilo que realmente é importante para ser feito. A direção para você hoje é que, em primeiro lugar, você tenha uma vida um pouco mais leve. Eu conheço muitos líderes. Por muito tempo, eu trabalhei com desenvolvimento de lideranças. Muitos empresários, muitas pessoas que trabalham no governo, elas nos procuravam para desenvolver suas equipes e para desenvolver as suas lideranças. Nós vivemos num país que é carente de lideranças. Nós não aprendemos sobre liderança na escola nem na faculdade. Então as pessoas saem desses ambientes acadêmicos e buscam formação de liderança em outros lugares. E eu trabalhava numa multinacional onde nós desenvolvíamos exatamente isso. E uma característica que eu via muito comum em alguns líderes que comumente a sua equipe o rejeitava eram líderes que tinham um nível de cobrança muito exacerbada. Líderes que tinham dificuldade de vez em quando relaxar. Líderes que tinham dificuldade em trazer leveza, até mesmo no relacionamento com a equipe. E quando eu tinha a oportunidade de estar com um líder conversando, a enorme maioria, se não todos, desses líderes que tinham um nível de cobrança muito alto com a equipe, traziam também sobre si uma alta cobrança. Tinham um nível de autorresponsabilidade muito alto. Ter alta responsabilidade é fundamental se você quer dar certo na tua vida. Caso contrário, você vai encontrar culpados por aquilo que não dá certo. E justificativa por aquilo que não dá certo. E o que vai acontecer, você não vai sair de onde você está. Você vai ficar paralisado. E segundo a palavra, paralisado é retroceder. Agora, se eu quero andar para frente, se eu quero evoluir, se eu quero avançar, se eu quero viver coisas maiores, eu preciso de alta responsabilidade. Eu preciso bater no peito e dizer, olha, eu dou conta. A responsabilidade é minha. Eu vou fazer acontecer. Agora, eu preciso fazer isso numa proporção que seja suportável. Eu preciso buscar, então, o equilíbrio. Essa é a proposta aqui do livro de Eclesiastes. Essa é a proposta de Salomão, um homem sábio. Viva com leveza, aproveita a mulher que você tem. Come com alegria, bebe com alegria, veste a sua melhor roupa. Traga sempre o óleo na tua cabeça. E aquilo que vier na tua mão, dê o teu melhor. Seja bom naquilo que você faz. Seja eficiente naquilo que você faz. Busque ir além. Nós precisamos tomar muito cuidado com palavras como, por exemplo, ah, eu faço a minha parte. Ou eu faço aquilo que dá. Não, a palavra do Senhor nos diz, dê o teu melhor. Quando nós damos o nosso melhor, seja no que for, e nós trazemos o nome de Cristo em nós, o que acontece, irmãos? Quando nós entregamos o nosso melhor, nós encontramos honra. Nosso nome, ele é citado em reuniões. As pessoas nos trazem como exemplo. Mas quando as pessoas sabem que você é cristão. O nome de Cristo, ele é honrado e glorificado junto ao teu. As pessoas olham para você e sabem que você é um cristão. E isso diferencia. E alguns passam a apreciar os cristãos por causa de você. Quantas pessoas que você não conhece, que não gostam de crentes, porque viram talvez um pastor fazendo uma coisa errada. Ou trabalharam, ou tiveram uma pessoa que se dizia da igreja e teve posturas erróneas. E tomou isso como se fosse todo mundo igual. Isso acontece ou não acontece? Agora, de forma contrária, muitas vezes isso acontece também. E essa é uma das formas que nós temos de preservarmos o nome de Cristo. De mantermos o nome de Cristo santo. Olha que interessante, na oração do Pai Nosso, nós temos aqui no nosso canal a campanha da oração do Pai Nosso, tem um dia que nós missamos exatamente sobre isso. A oração do Pai Nosso diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É interessante essa oração. Por que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aqueles homens, os apóstolos, a dizerem santificado seja o vosso nome? Eu, por acaso, preciso orar para que o nome de Deus seja santificado? A minha oração faz diferença? Para o nome de Deus ser mais santificado ou menos santificado? É claro que não, irmãos. O nome de Deus é santo por si próprio, por si só. Ele é santo. Agora, quando eu me preocupo em não macular o nome de Deus aos olhos dos outros homens, por conta das minhas decisões, por conta das minhas escolhas, por conta da minha vida, eu estou lutando pela santificação do nome dele. Pela santificação do nome dele que está em mim. Porque quando eu cometo o erro, o que as pessoas dizem? Olha lá o crente errando. Olha lá o pastor pecando. Olha lá o que se diz o homem de Deus fazendo coisa errada. Por isso que a direção de Salomão é, aquilo que vier às tuas mãos, faça o teu melhor. Para que as pessoas possam dizer, olha lá o rapazinho, aquele ali é da igreja, nunca chega atrasado. Oh, está vendo aquela moça ali? Olha, ela é comportada, não é de ter muita conversa, ela é da igreja. Vou te falar, não tem meta aqui que ela não ultrapasse. Oh, tem uma pessoa lá que eu vou colocar no meu lugar quando eu sair de férias. Ah, ele é da igreja, uma pessoa honesta. Cara, muito bom, confiável. Esse é o momento que a gente mantém o nome de Deus santo na boca daqueles que não conhecem a Deus. Daqueles que não andam com Deus como você anda. Quando aquilo que é colocado nas nossas mãos, nós entregamos o nosso melhor. Então encontre hoje um equilíbrio entre leveza e dar o teu melhor. Não se exigir em excesso. A palavra nos fala sobre o zelote e repudia o zelote, está no livro de Atos. O que é o zelote? O zelote é aquele que é religioso, no sentido ruim da palavra religiosidade. É quando eu extrapolo o santo. É quando eu extrapolo aquilo que é de Deus e mergulho em costumes. E mergulho em doutrinas dos homens. Eu estou extrapolando aquilo que é de Deus. Eu estou querendo ir além dos deus. Você está entendendo isso? Então quando eu extrapolo o entregar o meu melhor, eu perco a leveza. Tantas pessoas eu vejo hoje preocupadas, por exemplo, com... Como é que quando as pessoas deixam as coisas para depois... Tem até curso contra isso, né? Como é que fala? Ai meu Deus do céu. Deixa eu lembrar aqui a palavra. A palavra é procrastinar. Hoje as pessoas têm um problema com a procrastinação, né? Tem um problema incrível. Tem cursos que te ensinam a não procrastinar. É bem verdade que muita gente tem procrastinado de uma forma assim quase que eterna. Que deixam as coisas para trás, para depois, sempre. Mas nem tudo precisa sempre ser cumprido no prazo determinado. Pense sobre isso. Em quais momentos, em quais áreas da tua vida que você precisa pegar um pouco mais leve? Ter uma vida um pouco mais suave? Quais relacionamentos que você está precisando, sabe? Fazer desse relacionamento um relacionamento mais agradável? Cuidado com o perfeccionismo. Eu trabalho muito com RHs, né? Eu trabalhei a minha vida toda com RHs. Se eu trabalho com o desenvolvimento de liderança, imagina quantos líderes de RH, gestores de RH não nos procuram para desenvolvermos as equipes e as lideranças das empresas. E é muito comum, às vezes, numa entrevista de emprego, perguntarem para a pessoa assim, ah, qual o defeito que você tem, né? Hoje em dia essa pergunta se faz menos em entrevista de emprego, mas ainda alguns ainda fazem, né? Aí o gestor de RH vai lá e pergunta, qual que é o defeito que você tem? E algumas pessoas dizem, né? Ah, o meu defeito é que eu sou perfeccionista. E a pessoa não entende o que está falando. Porque ela acha que, quando ela fala perfeccionista, ela está falando de uma qualidade e está aí disfarçada como se não fosse uma qualidade, como se fosse um defeito. Então ela fala, ah, eu sou perfeccionista. Mas o que significa perfeccionista? Ah, perfeccionista é aquele que está sempre preocupado em dar o melhor. Não. O perfeccionista é aquele que as coisas ou os resultados são mais importantes do que as pessoas. Um líder, por exemplo, que o resultado ou que as coisas são mais importantes do que as pessoas nunca vai ter sua equipe consigo. Nunca. Talvez ele consiga, de imediato, quando ele pegar uma equipe, logo de imediato, ter alguns resultados. Mas isso não vai ser duradouro. Por quê? Porque eu sou perfeccionista. Porque as pessoas têm uma importância secundária. O foco dele está no resultado, está nas coisas, não nas pessoas. Por isso, hoje é dia de nós abraçarmos este equilíbrio proposto aqui por Salomão. Vivemos uma vida leve. E aquilo que vier às nossas mãos com equilíbrio. Entregarmos o nosso melhor. E se for necessário, uma vez ou outra, para preservar o relacionamento, procrastinar. Faz uma coisa. Procrastina. Não precisa transformar isso numa regra, não. Mas de vez em quando, não ser tão, sabe, tão duro em cumprir as metas, muitas vezes antes do prazo, pode melhorar muito o teu relacionamento. Com os teus colegas de trabalho. Com a tua equipe. Com o teu patrão. Dentro de casa. Com os teus filhos. Com o teu cônjuge. E principalmente, com você mesmo. Deus te deu uma vida maravilhosa. E nós temos um ano inteiro para viver essa vida. Viva cada dia como se fosse único. Deus o abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por essa vida que Ele nos deu. pela oportunidade que nós temos de vivermos mais um dia. E de construirmos os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar, querido Senhor, meu Deus. Nós queremos orar conforme a palavra escrita aqui por Salomão, inspirada pelo teu Espírito. para que nós possamos trazer leveza. Aproveitarmos cada momento das nossas vidas. Para sermos felizes. Para levarmos felicidade. Para sermos leves. E levarmos leveza. Para vivermos a paz. E levarmos a tua paz. Mas que o Senhor também nos capacite. Que potencialize em nós o propósito do nosso viver. Para que aquilo que vem às nossas mãos. Nós possamos sim, meu Deus. Sempre entregar o nosso melhor. Para que sejamos justos nos pouco. Para que sejamos fiéis no pouco. E para que sobre o muito o Senhor possa nos colocar. Te louvamos, meu Deus. Te agradecemos por esta oração do dia. Clamo pelos teus filhos que acompanham esta oração. Clamo pelas suas famílias. Pelos seus lares. Seus trabalhos. Sua saúde. Para que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Ah, que bom que você ficou conosco até o final. Que você teve paciência para ser ministrado em toda a palavra. De receber a oração. Que bom. Próximo passo qual que é? O próximo passo é compartilhar esta palavra. Você é um privilegiado. Porque a palavra de Deus te alcançou. Talvez algumas coisas que você ouviu aqui hoje. Tragam uma mudança de postura em relação a tua vida. Que possam trazer consequências positivas inimagináveis. Talvez para toda a tua vida. Talvez caminhos errados que você vinha percorrendo. Você vinha fazer ajustes. E coisas que estavam para acabar. Talvez você passe a viver um tempo de grande prosperidade. Que tal então permitir com que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Seja um portador de luz. Seja um portador da verdade. Encaminhe este vídeo para muitas pessoas. Coloque nos seus grupos de WhatsApp. Envie especial para algumas pessoas que são especiais. Escreva a pessoa. Olha, pensei em você. Estou te mandando esta mensagem. Esta mensagem aqui é um presente para você ter um dia maravilhoso. Faça isso. Seja um instrumento de Deus. Do compartilhar a palavra do Senhor para muitos que precisam. Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Não se esqueça de deixar aqui na parte inferior, na parte de comentários, os teus pedidos de oração. Nós vamos orar por você. E até amanhã na nossa oração do dia. Deus abençoe. Deus abençoe.